como lidar com a solidão e a depressão. Lidar com a solidão e a depressão pode ser uma batalha difícil e solitária, mas saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam esses sentimentos em algum momento da vida. É importante lembrar que a solidão e a depressão são problemas diferentes, mas podem estar relacionados. A solidão é um sentimento de falta de conexão social, enquanto a depressão é uma condição de saúde mental mais grave que pode ter sintomas físicos e mentais. Se você está enfrentando esses sentimentos, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a lidar com eles. Converse com alguém. Não tenha medo de falar sobre seus sentimentos com alguém de confiança. Isso pode ser um amigo, membro da família ou profissional de saúde mental. Converse sobre seus sentimentos e peça ajuda. Mantenha-se ativo. A atividade física pode ser uma ótima maneira de melhorar seu humor. Experimente uma caminhada, corrida ou yoga. Encontre um hobby. Descubra algo que goste de fazer, como pintar, cozinhar ou tocar um instrumento. Encontrar uma atividade que traga alegria pode ajudá-lo a sair da rotina e melhorar seu bem-estar. Pratique a gratidão. Dedique um tempo para pensar nas coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples como um belo pôr do sol ou uma conversa agradável com um amigo. Procure ajuda profissional. Se seus sentimentos de solidão e depressão persistirem, considere procurar ajuda profissional de um psicólogo ou terapeuta. Eles podem ajudá-lo a desenvolver estratégias para lidar com esses sentimentos. Lembre-se de que lidar com a solidão e a depressão pode ser um processo longo e difícil, mas é importante cuidar de si mesmo e procurar ajuda quando necessário. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física e merece atenção e cuidado. Seja gentil consigo mesmo e saiba que você pode superar esses sentimentos.